Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Estão animados? Nós vamos trabalhar hoje conto popular em língua portuguesa, tá bom? Sou a professora Dely e hoje eu vou ter o prazer de trabalhar esse gênero textual com vocês. Para nós darmos início, eu vou compartilhar com vocês um conto popular chamado Festa no Céu. Já ouviram esse conto popular? Ele é bastante conhecido por algumas pessoas, eu não sei se vocês já ouviram sobre ele. Se não, quem já ouviu vai relembrar e quem não ouviu vai conhecer hoje, tá bom? Vamos lá, o conto popular, acompanha comigo a leitura aí na telinha. Leitura e interpretação de conto popular, a Festa no Céu. Olha a imagem aí, a festa acontecendo, a gente vê o urubu, vê alguns personagens da história aí, tá? Inclusive o Sapa, você está vendo o Sapa aí? Todo elegante, enfeitado, né? Vamos lá para a historinha. A Festa no Céu. Ia haver uma festa no céu e o amigo urubu convidou todos os bichos. Dona Juriti, que era cantora afamada, foi convocada para animar a festa. Nesse tempo, o Sapa andava em pé e era muito farrista. Encontrou-se com a Juriti, que estava polindo a garganta. Logo que viu o Sapa, ela começou a zombar dele. É, amigo Sapa, você não pode ir à festa do amigo urubu no céu, pois não tem asas. E vai ser uma festança danada, mas é só para os bichos que voam. O Sapa pediu. Oh, amigo Juriti, me levam. Levo nada, você é muito pesado. Quando voltar da festa, eu lhe conto como foi. O Sapa garantiu que não perderia a festa por nada e a Juriti riu para danar dele. No dia da festa, ele arrumou um jeito de se enfiar na viola do urubu, que era o tocador. O urubu sentiu que a viola estava pesada, mas não parou para ver o que era, pois sendo ele o tocador, não poderia chegar atrasado. No céu, toda espécie de bicho de asa estava lá, se alegrando, dançando e comendo muito. Nisso, para a surpresa de todos, surge o Sapa. O danado comeu, bebeu e dançou até altas horas. Depois lembrou-se da volta e, sem que ninguém o visse, se meteu na viola do urubu. A festa ainda estava animada e a Juriti, maldosa, achou de provocar. Está todo mundo aqui, só o Sapo não? Está todo mundo aqui, só o Sapo não? O besta do Sapo, em vez de ficar quieto, achou de colocar a cabeça para fora da viola e responder. Oi, eu aqui? Oi, eu aqui? Aqui, aqui, ó. O urubu, brabo, com engano, pegou o Sapo e disse que ia jogá-lo lá embaixo. Então, o Sapo pediu que o jogasse na água, mas não jogasse no lajeto, que o lajeto era seu amigo. O urubu estava com raiva e disse, eu vou lhe jogar no lajeto, seu miserável. E jogou o Sapo, que ia caindo e gritando, Lagedo, abre os braços, abre os braços, Lagedo. O Lagedo ouvia, mas não conseguia entender direito, pois o Sapo estava muito alto. Quando foi entender, já era tarde e o Sapo se estatelou em cima dele. Pof! Aí o Sapo quebrou a coluna e, desse dia em diante, não andou mais em pé. Então, o que a gente vê na história? Por isso que o Sapo, ele anda daquele jeito, pulando, vendo a explicação disso? Vamos lá para a interpretação desse texto aí. Então, questão 1. Identifique a frase que inicia o conto. Qual é a frase que inicia o conto? Ó, ia haver uma festa no céu e o amigo urubu convidou todos os bichos. Essa é a frase inicial lá do conto. Não é isso? Letra A. Das três informações abaixo, qual delas não está expressa na frase inicial do conto? O que vai acontecer? O lugar do acontecimento ou quando vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? É a festa. O lugar? É o céu. E quando vai acontecer? O quando não está nessa frase. Ia haver uma festa. Eu já sabia que a festa é o que vai acontecer e onde é no céu. Então, quando vai acontecer não está expressa. Lembra que eu expliquei sobre o tempo ou espaço? Ele não fica claro no conto popular? Então, aí no caso, o tempo eu não sei. Se ia ser que dia da semana. Ele não está especificando. Ele disse apenas que ia haver uma festa e ia ser no céu. Tá? Então, não fica claro no conto sobre a questão do tempo. Nesse conto aí, como nós estamos vendo. Vamos lá continuar na próxima questão. B.O. Como você poderia explicar a falta dessa informação num conto popular? Contos populares são histórias que se ajustam a qualquer tempo. Por isso, não há interesse em localizá-las em um tempo determinado. Tá? Como eu expliquei, conto popular não tem essa informação. Às vezes, claro, o tempo ou o espaço. Tá bom? Vamos lá, continuando as questões. Questão 2. Releio o primeiro parágrafo do conto. Ia haver uma festa no céu e o amigo Urubu convidou todos os bichos. Dona do Jureti, que era cantora afamada, foi convocada para animar a festa. Nesse tempo, o sapo andava em pé e era muito farrista. Encontrou-se com a Jureti, que estava polindo a garganta. Logo que viu o sapo, ela começou a zombar dele. Então, esse é o trecho do primeiro parágrafo do conto. Aí, vamos lá para a questão A. Quem são os personagens da história? Quem são os personagens aí? O Urubu, a Jureti e o sapo. Ok? Letra B. Qual é a expressão empregada para caracterizar a Jureti? Foi usada uma expressão para caracterizá-la. É, dá um... Olha só, era uma cantora afamada. Ok? É a qualidade da Jureti. A caracterização dela. C. Quais são as expressões que caracterizam o sapo? O sapo andava em pé e era muito farrista. Ele gostava de festa e andava em pé. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 3. Reflita sobre as ações da Jureti expressas nesse trecho. Logo que viu o sapo, ela começou a zombar dele. E vai ser uma festança danada. Mas é só para os bichos que voam. Então, esse trecho aí foi tirado do texto, do conto, né? No caso. Respondam. Além de cantora afamada, o que mais se pode afirmar sobre a Jureti? Usando esse trecho, né? Que nós revisamos aí. Ó. Ela se revela maldosa. Porque ela queria provocar inveja no sapo. Né? Que ela começou a falar. Ah, mas você não vai porque você não voa. Né? Além de ser uma cantora afamada. Então, ela também foi maldosa. Ela começou a zombar do sapo aí. Porque ele não tinha a característica de poder voar. Tá bom? Vamos continuar nas próximas questões. Vamos lá. Questão 4. Ao dizer, ó. E vai ser uma festança danada. Mas é só para os bichos que voam. A Jureti atinge o seu objetivo. Provocar o sapo. E explique por quê. Por que que ela atingiu o objetivo dela, ó. Porque o sapo era farrista. E adoraria participar da festa. Mas, não tendo asas, não poderia voar até o céu. E isso lhe causaria frustração. Por isso que aí ela conseguiu atingir o seu objetivo, né? Provocar o sapo. Questão 5. Qual seria a participação da Jureti na festa? E a do Urubu? Lembra? Cada um ia fazer o quê na festa? No texto nós falamos sobre isso. Vocês lembram? Ela era, ela seria, né? A cantora e a animadora da festa. E o Urubu, o tocador. Questão 6. Você acha que o sapo, mesmo não tendo sido esperado, também contribuiu para o sucesso da festa? Hum, sim. Como a Jureti, ele foi um bom animador. Por ter participado de tudo que a festa proporcionava. Né? Por isso que ele também contribuiu para o sucesso da festa. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 7. Além de farrista, que outras características podem ser aplicadas ao sapo? Escolha entre as alternativas abaixo, aquelas que estejam de acordo com o texto e justifique suas escolhas. Tá? Então, olha só as características do sapo. Letra A. Ele foi trapaceiro. B. Teimoso. C. Ingrato. D. Impulsivo. Não pensa logo, né? Faz logo, não pensa direito. Ou é animado. Quais são as características dessas daí que nós lemos do sapo? Vocês escolheriam qual? Já escolheram as de vocês? Vamos lá. Alternativa A e B. A. Trapaceiro. E B. Teimoso. Por quê? Vamos... Olha a explicação aí. O sapo, ele foi trapaceiro porque enganou o rumo. Animado e teimoso porque queria de qualquer forma ir à festa. Da qual participou intensamente. Impulsivo porque impensadamente atendeu de imediato a provocação da jureti. O que lhe rendeu graves consequências. Então, você poderia escolher as opções, né? Trapaceiro, porque ele ganhou o urubu. Animado e teimoso, né? Porque ele queria ir de qualquer maneira. Mas também ele foi animado na festa, né? Impulsivo porque impensadamente ele atendeu imediato a provocação da jureti. Saindo da viola onde estava escondido. Então, a gente vê aí as opções possíveis de escolha. Tá bom? De acordo com o que você escolheu aí também. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão 8. Alguns contos populares explicam características de comportamento ou aparência dos seres. Tá bom? Então, observe a imagem do sapo aí. O sapo que estava na festa. Que acontecimento do final do conto, a festa no céu, poderiam explicar as características físicas de um sapo. Lembra? No início, ele falou que ele era farrista e andava em pé. Aí, no finalzinho, o que aconteceu? Vamos lá? Ó, o sapo, ele deixou de andar em pé por ter quebrado a coluna quando caiu sobre a laje de pedras. E sua pele assumiu uma aparência fragmentada de cacos, também explicada pela queda. Olha só a explicação aí. Usado, né? Porque o sapo tem as pernas encurvadas e faz aquele movimento de pulo, tá? E aí, termina o nosso conto popular. Vocês estão vendo o exemplo que nós apresentamos hoje para você? Eu espero que você tenha gostado dessa historinha, tá? E esse é o nosso conto popular de hoje, a nossa história. Eu te vejo na próxima aula, onde a gente vai compartilhar outros contos com vocês, tá bom? E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e todas as outras que a gente tem preparado com carinho para você lá, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. E aí